Fala galera, meu nome é Leonardo Santos, eu estou aqui em 2017, falando sobre o meu board, as coisas que tem andado mudando e tal, para poder acrescentar alguma coisa a vocês e também está aprendendo um pouco, para vocês estarem as sugestões de vocês, eu, o que pode mudar, o que eu posso fazer, enfim, minha guitarra é uma Gret Electromech, para ver aí, a bichona, foi a minha primeira vista, e o Vox Valvetronics, deixa eu arrumar ele, o Vox ali, enfim, primeiro começamos pelo PoliTune 2, que é espetacular, muito preciso, muito bom, mas não é meu, nem ele, nem o outro ali de baixo, o meu afinador é o Teoduo 2, que também é bom da boss, mas não é tão preciso igual o da TC, depois tem o Kelly compressor, que também é top, eu gostei bastante, eu não gosto de compressor, mas esse compressor é bom, que não é meu também, é do meu amigo, vou mostrar o som da minha guitarra limpa, com compressor, tá, o meu compressor é esse daqui, nossa, é um Janine, que porco, enfim, na Gret, ele não é boa não, mas da minha Strato, uma T635, uma clássica, faz milagre, tira o agudo dela todinho, e fica bem equilibrado, e depois eu tenho o Moniglore, que é um clone, eu não lembro qual o fabricante, eu esqueci, mas o pedal é top, 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 gostei, a melhor compra pra mim em 2017 foi ele, enfim, acho que é de clipagem ou de brilho, alguma coisa assim, e quando ela vai pra cima, adiciona brilho e pra baixo, tira o brilho, pra cima, eu gosto pra fazer base, e quando eu vou solar, eu jogo a chavinha pra baixo, depois eu tenho o Green Screen, que eu uso ele pra falar a verdade de Clean Booster, por enquanto, né, nem um clean, dá uma cruxada, né, mas eu uso ele junto com o Moniglore, bom, quando eu não quero usar ele de Clean Booster, o que eu faço? Diminua o volumezinho, né, tem que dar uma diminuída no volume, inundar um pouquinho aqui de ganho, beleza, só essa aí, é isso, depois tem o Ultimate Overdrive, que a galera fala que é um clone do ACD, mas sei lá, né, o ACD, primeira vez que eu toquei, não curti, não curti, segunda vez que eu toquei no ACD, eu até gostei um pouquinho mais, aí falei, ah, tem que ter um drivezinho mais potente, né, eu falei, eu comprei ele, nem, nunca usei ele direito, aí eu falei, esse é o que eu falo, ai ai, mas enfim, depois, vamos pro DD20, né, o GDL da Boss, entrou essa semana no Gord, eu to aprendendo a mexer ainda, não manjo muito dele, comprei pela durabilidade, porque ele é bom, pá, aguenta regaço, se tudo der certo, a gente troca ele pelo DD500, vamos ver como é que vai sair as coisas aí, né, achei duas coisas ruins dele, essa luz, que não dá pra ver merda nenhuma, eu sou míope, velho, eu não consigo enxergar a figura hit, tipo, eu tenho que ficar lá me matando pra tentar enxergar alguma coisa, é horrível, velho, muito, muito baixo o brilho, e o volume do delay também é muito baixo, tipo assim, não que seja ruim, mas poderia ser mais alto o delay, depois dele, vamos pro tri-reverb, que eu comprei, sem nem conhecer, o cara falou assim, aí, tem um tri-reverb, é legal, tem três tipos de reverb, ó, Dantes, vendi o meu x-verb no mesmo dia, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que o pedal é uma bosta, desculpa quem tem, mas é uma bosta, e comprei esse aí, cara, pedalzão, velho, melhor custo-benefício, finalzão, ó, enche bastante, ó, aí às vezes eu vou tocar um blues, alguma coisa assim, eu toco um pouco mais limpo, ó, é até difícil, ele até enche demais, e tem outro modo aqui que ele enche mais ainda, ó, vou dar a chavinha aqui, já altero o som da guitarra, e eu também não curto, eu to usando o spring, tá, galera, o howl é muito, não vou falar nada, então os caras vão me xingar aí, depois tem o time force, pedalzaço também, pedalzão, não tenho o que reclamar, pedalzaço, é, tô usando ele como looper, porque, tipo assim, tô jogando ali, é, o afinador, o compressor, os drives, de, de baixo, médio e, e, high game, depois o delay, depois o reverb, depois o time force, falam, caraca, ele não tinha que tá antes do, do reverb, mas enfim, tô usando ele como looper, né, nem todo mundo curte assim, mas eu quero usar assim, e dane-se, e, é isso aí, véi, ó, fiz essa mudança aí, ontem, e vou testar aí, tá, o celular, pô, cano soltei, mas enfim, tô tentando ver como é que é que sair, ver se sair alguma coisa boa, vamos testar, né, meu som é assim, véi, eu testo, o pessoal fala, ah, é bom, ó, eu meio tô louco, às vezes compro, igual eu comprei esse reverb assim, sem nem conhecer, realmente eu comprei, sei lá, dano-se, e, eu me arrependo, véi, sei lá, às vezes eu testo muito, acabo não comprando bosta nenhuma, e eu fiz isso com o stream reverb, o stream reverb, eu fiquei vendo mil vídeos e, quando chegou, pluguei, primeira vez, primeiro solzão que eu dei foi um desanimo, tristeza, o Money Glory aqui, ó, nem testei também, fui ver vídeo dele, quando eu já tinha comprado, pedalzão também, né, o Gui Scream, um amigo meu, falou assim, aí, véi, esse pedal é top, vou comprar, eu não entendi a bosta nenhuma, tocar violão na época, vou comprar que é top, ó, tá bom, comprei, me amarrei, Ultimate Drive, vi uns reviews aí na internet, também curti e comprei, o Time Force também, vi uns reviews, curti, e o DVD 20 foi, é um clássico, né, não tem o que reclamar, né, o que falar, né, falar a verdade, vou fazer um sonho pra vocês, ver como é que é a brincadeira aí, dos meninos, E aí Amém. 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 E é? Por favor isto isto é? Amém. 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 Então galera, é isso aí, esse foi meu review do meu Gord. E só uma coisa Usem o tone Da guitarra de vocês Faz milagre, velho Não joga esse troço no máximo Depois que eu comecei a usar O tone da minha guitarra Meu som mudou demais Beleza? Meu som era muito fechado, ele era muito aberto Pelo menos pra mim parece que tá legal Não sei se na câmera vai alterar Geralmente deixa o som muito mais agudo Então Finalizei isso aí, então Deixe seus comentários abaixo, sua opinião Se você acha que tem alguma coisa pra melhorar O que eu posso melhorar Só falar que tá ruim, não adianta nada Eu quero que você me arrume a solução E o que eu puder estar ajudando eu vou estar respondendo a vocês Me sigam nas redes sociais No Instagram Arroba Está na descrição do vídeo E é isso aí galera, valeu!